Então, meninos e meninas, hoje vocês vão aprender comigo como se fazer um macarrão. E disseram que é um macarrão al dente. O que é um macarrão al dente? Aí você pega o macarrão, meninas, e você vai abrir com o... Paca! Porque esse dente aqui se quebrar, eu tenho que mandar fazer de novo. Aí, vocês vão pegar agora aqui, depois de deixar a panela fervendo por dois minutos. Você pega o macarrão, que é a metade. Quebra. Por que quebrar? Pra... Tu vai fazer inteiro? Mas pra que quebrar? É que lá em casa amanhã quebra. Putz! Cacito! Tem alguma rede? Gente, esse aí é Vinícius. Ele foi professor da escola que eu estudei. Aí depois ele foi o meu professor. E depois tem mais coisa pra contar sobre Vinícius, mas é vem aí o podcast que eu vou criar. E eu vou entrevistar pessoas importantes da minha vida, né? Pessoas que foram importantes pra mim. Porque não é só de famoso. Eu não vou convidar a Anitta, não vou convidar a Ludmilla, Faustão, não vou convidar nenhum dessas pessoas. Vou convidar pessoas importantes como Marcos Vinícius, Flávio, que foi a pessoa que veio aqui lavar o apartamento, que conseguiu o apartamento aqui pra mim. Então eu vou chamar algumas pessoas, vocês vão se divertir muito, que são pessoas muito boas. Não vale merda, mas até que presta. Então por enquanto... Isso aqui eu peguei o que, meninas? Eu peguei alho, eu peguei cebola, eu peguei tomate, cereja, eu peguei ketchup. E vou pegar mais coisa aqui. Quero! Você quer também? Se você quer, digita aí embaixo o hashtag em quero. E eu vou jogar milho verde também. O que é que eu acho de jogar coqueiro? Porque eu não como carne nenhuma. Então você não vai comer, porque você tem que comer o que é servido. Não, eu peço no... Ai, foda-se, mas isso vai ficar bom. Primeiro, meninos, vocês vão colocar uma panela, uma frigideira, tá? Isso aqui é uma frigideira. E você vai colocar um pouco de manteiga. Não, não bota agora, senão a manteiga vai queimar. Não queimar não, você. Espera aí, tem que abrir o alho primeiro. Tem uma técnica muito boa de abrir o alho. Eu vou ensinar... Uma técnica, técnica. Tem uma técnica muito boa de abrir o alho. Ó, aí pra abrir o alho tem uma técnica. Eu não sei a técnica. Eu vou fazer assim, eu vou pegar a faca, eu vou abrir o alho. Aí eu vou e digo o que eu faço. Só uma dúvida. É pra moer, é pra deixar como? Eu picoto bem o alho, né? Tem aquele moedor de alho não aqui? Então eu picoto ele na faca, assim, bem picotadinho. Quantos olhos? Alho? Eu, assim, pra essa quantidade eu acho que uns 3 a 4 dentes de alho tá bom. Agora chegou o momento de a gente fazer o molhos. Vou colocar um pouco de cebola para fritar e vou botar o alho. Agora é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, pelo menos eu perguntei aos universitários daqui e ele falou que ele bota a primeira cebola. Nossa, mas viu tanto pra cortar uma cebola. Foi uma tristeza. Acho que precisa de um pouco mais de manteiga. Nossa, a manteiga é cara, né? Já tá acabado. Caríssimo. Comenta aí, Vinícius. A manteiga é um produto natural, melhor do que margarina, mas continua sendo muito caro. Ó, mas eu ouvi dizer que as margarinas agora foram proibidas de ter gordura trans. Isso, também ouvi falar. Então, eu ouvi falar que hoje a manteiga tem mais gordura que a margarina. É mais nociva. É mais nociva. A gordura animal passou agora em alguns produtos a ser mais nociva que há certos tipos de margarina que não usam mais a hidrogenada. Então, fica aí agora. Mas mesmo assim está uma discussão entre nutricionistas sobre a veracidade dessa informação. Eu acho que eu me emocionei com tanta cultura. Tanta cebola aqui. Dá pra ver minha lágrima? Se não dá pra ver minha lágrima, peraí. Dá pra ver agora? Dá. Tá bem vermelho hoje. Eita. Tá vendo agora? Tá espessa sua lágrima. Depois de dourar, meninas, a gente vai botar o quê? A gente vai botar o molho de tomate agora. Aí é o extrato de tomate, né? O molho é o outro. Mas pode botar o extrato também. Como assim? Eu quero o extrato de tomate, né? Ah, isso não é um molho. Tá escrito aí na Vamanca. Molho de tomate. Ah, é molho. E qual é a diferença? O molho é mais light, tem mais fluido, tem mais água. O extrato é mais... E você tem água pura? É. O extrato é mais consistente. Ah. É mais tomate. Ah, você tem que tirar água do macarrão, né? É. E não tem escorredor. Tu não tem escorredor do macarrão? Não. Porra e no pano. Nesse que eu acabei de passar... Esse do posto. Vai dar um sabor. Como é que escorre essa bosta? Me dá, é que eu escorro. Vou ter que parar a gravação. Olha o truque. Quando não temos escorredor, fazemos assim. Pegamos a tampa da panela, que tem que ser na mesma medida, de preferência. Deixamos uma brecha, meia lua, quase lua nova. E ó. Ó, ó. A gente tá desperdiçando essa água. Isso aí dá pra fazer chá. Dá pra fazer chá, molho, tantas coisas, né? É, isso é desperdício. Mas aqui embaixo tem um recipiente que tá recebendo toda essa água. Isso. Depois a gente mostra. Tem uma pessoa aqui dentro de boca aberta, na realidade. Também. A gente não deixa a água sair toda, porque dá um... É, vai misturar no molho. Vai misturar no molho, fica bem hidratado, bem suculento o macarrão, né? Isso. É. Aí pronto. Agora você assume? Assumo, Ana. Então agora a gente vai finalizar aqui, ó, jogando dentro da outra panela, essa gororoba. Pois é, essa delícia que a gente tá criando aqui. Ó. Ó. Ó, como ficou perfeito. Não tá nem vermelho. Tu acha que a gente joga o molho aqui dentro? Joga. Joga tudo. Pronto. E pode acrescentar mais molho. Já tá bem suculento, mas... Não tem molho mais não, menino. Tu tem extrato? Tem não. Aqui, esse negócio... Ah, é ketchup, isso, né? Tu acha que se dá melhor. Se tivesse colorau... Tem água, né? Tem água. Já ia jogar. Se tivesse colorau, ficava bom. Porque ele dá uma cor pro macarrão. E é? Colorau. E no colorau não faz mal? Faz não. Colorau é rico em açafrão. Pelo contrário. A açafrão não é outra. Amarelo. Mas o colorau leva açafrão também. Como é que leva açafrão? Aí bota uma coloração, que eu não sei se é artificial ou pigmentada. O que diz pra tu isso? Que colorau leva açafrão? Eu já li. Mas leu errado. Foi. E a câmera tá filmando aí? Ainda tu edita depois. Pronto, posso cortar? Pronto, pode cortar. Bem requintado, ó. Graças a Deus está aqui. Olha, o vegano come coisas veganas. É isso aí. Ele já tá aqui, ó. Uma bicha em dolo. Ele já tá com a família indiana aqui, sei lá o quê. Ficou bonito, ó. Já dá pra botar na thumb, hein? Aí aqui está aqui, ó. O macarrão. Não tá bonito? Não tá bonito não, hein? Faltou um ramo de flores em cima, né? Um negócio... É, porque tu é um cavalo. Aí vou jogar um ketchup em cima, vou jogar uma farinha em cima e tá tudo certo. Faço uma mistura e tá tudo bem. Graças. Esse aqui tu tava usando. Tá, tá bom. Ó, o rapaz veio aqui vender o picolé pra gente, porque é patrocínio. Tá muito bom. Ó, veja aí. Tudo bem, né, picolé? Quanto é que tá? Professor de geografia aqui. Quem olha meu cabelo assim pensa que tá bom, né? Mas não tá bom não. Tem um buraco. Olha aquilo ali. O buraco que tá na minha cabeça. Antes de Vinicius ir embora, eu tive uma ideia genial de querer cortar o cabelo dele e a ideia genial de deixar ele cortar meu cabelo. Olha isso. Dá uma olhada nesse rombo que tá aqui. Aí vocês vão ver no próximo vídeo. Esse momento que eu decidi cortar o cabelo dele e ele cortar o meu cabelo. Que não deu certo, não. Isso aqui já é outro dia. Hoje de manhã eu descobri que o macarrão estava em cima do fogão. Estão todos aqui dentro desse saco que ficou ruim. Aí vocês viram que foi a primeira coisa de comida que eu fiz. Foi o macarrão. E olha que eu achei fácil. Não achei difícil não. Só achei que o molho não ficou tão delicioso. O molho não ficou tão assim... Molho. Parecia mais água mesmo. Acho que... Não sei se faltou ingrediente. Eu não sei se é o material que poderia ter sido outro material. Eu não conheço muito os materiais pra fazer isso. Eu acabei não fazendo também. Eu tinha comprado frango desfiado. Não sei se eu mostrei. Se tem algum vlog aí. De comprinhas. Que eu acho que... Eu já gravei tanta coisa. Já tive que apagar tanta coisa. Que o meu celular não cabe em nada. Esse celular é aquele zéio que vocês sabem ainda. Que é esse aqui. Então eu acabei gravando o vídeo também pelo celular de Vinícius. Mas eu descobri que a imagem dele é pior que a minha. Nesse momento eu estou metendo um pau no celular dos outros. Vocês percebem que de vez em quando o vídeo está maravilhoso. É o celular de Pauliana. O celular de alguém. Sempre é o celular de alguém. Em breve eu vou comprar outro celular. Desde o dia que eu cheguei em São Paulo. Que eu deixei o meu celular novinho dentro do Uber. E foi embora. Eu prometi pra mim mesmo. Que eu só compraria outro celular. Quando esse explodisse. Mas ele não está precisando explodir não. Ele já está ruim o suficiente. Ele está precisando de ser aposentado. Nossa, irmão. Agora eu fiquei traumatizado. Com o meu cabelo pendurado. O importante é que eu estou bonito de frente. Então, minha gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E bota aqui nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau.